Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, Leviathan contra Cachalote. Espero que goste. A Cachalote macho tem em média 14,6 metros de comprimento. Podendo chegar a 16 metros de comprimento em alguns machos maiores. E o seu tamanho máximo é cerca de 18 metros. A estimativa limite de tamanho é de 20,7 metros. Mas isso é o limite das estimativas. É que nem sucuri de 7 metros, é o limite. Mas provavelmente nenhum chegou até agora. Agora existe relatos de avistamento de Cachalote com 24 metros. Mas é o clássico avistamento com oleômetro. A Cachalote deve ter 18 metros de comprimento em situações máximas. E com limite de 20 metros mesmo. A Cachalote macho tem cerca de 40 toneladas. Podendo chegar a 60 toneladas. A Cachalote possui uma cabeça robusta e grossa. Que pode usar para abater. Além de cauda forte. E uma pequena mandíbula. Já a Leviathan tem 13,5 metros de comprimento em média. Com machos grandes tendo 15 a 16 metros. A maior Leviathan teria 17,5 metros. Claro que existe estimativas de tamanho maiores. Com menções até de 20 metros. Um estudo sobre o peso da Leviathan se 17,5 metros mostra que ela teria 55 toneladas. Sendo obviamente mais leve se usarmos um exemplar menor. A Leviathan possui uma mordida forte. Com dentes enormes e gigantescos. Agora vamos analisar o combate. Ambos animais possuem portes bem próximos. Ambas estimativas de tamanho máximo estão bem próximas. E estimativas médias também estão. Mas me parece que a Cachalote tende a ser um pouquinho mais pesada. Para evitar possíveis erros ou mudanças no futuro. Vamos considerar os seguintes exemplares. Vamos considerar uma Cachalote no limite de tamanho da atualidade. Um exemplar de 18 metros. E vamos usar uma Leviathan também acima da média. Com 16 metros de comprimento. Mas não no limite do tamanho. Nesse cenário considerando um exemplar de Cachalote um pouco maior. Ela obviamente levaria vantagem de tamanho. E talvez de força em outros quesitos. Mas a Cachalote é uma predadora superestimada. Ela come nada de espetacular. Come lulas colossais. Que embora sejam grandes são muito superestimadas. Come alguns tubarões. Principalmente os tubarões das profundezas que são bem mais lentos. Fora que para o seu tamanho a Cachalote possui dentes pequenos. E uma mandíbula pequena. Já a Leviathan possui de fato uma mandíbula grande. E essa Zin de fato era uma predadora. Ela era muito mais próxima das orcas que das Cachalotes. Principalmente no comportamento. A Leviathan possui dentes tão grandes desquilibra muito esse duelo. Ela provavelmente atacava bem melhor. Dois animais de tamanho tão semelhantes. A mordida dentes de mandíbula maior da Leviathan iria ser o que ia desequilibrar. Acredito que seria um abate de morado. Mas a Leviathan leva vantagem nesse duelo. A Leviathan venceria. E aí E aí E aí Tchau.